Olá minha gente, tudo bem com vocês? Olha só, hoje não é pra fazer nenhum vídeo de show, não é pra convidar pra nenhum show, não é pra cantar música nova Hoje a gente vai aqui, eu vou tratar aqui de um assunto chato, um assunto delicado Rola aí em grupos de WhatsApp já faz um bom tempo e eu estava esperando a hora certa pra falar sobre esse assunto Dessas calúnias, dessas mentiras que inventaram sobre minha pessoa, já faz aí uns 30, 40 dias que isso já vem rolando E em momento algum me pronunciei porque eu queria saber quem era, eu queria saber quem era, de onde saiu, de onde partiu isso aí Quem está envolvido, eu sei de tudo, sei quem foi a pessoa que mandou, sei de onde partiu Eu sei qual o pretexto disso tudo, mas eu entrego tudo a nosso Senhor Jesus Cristo, essa mentira, essa inveja Eu entrego tudo a Ele, Nossa Senhora também vai tomar de conta, não vou processar, não vou atrás de briga, nem de satisfação De jeito nenhum, não vou atrás disso Inclusive eu tenho todos os áudios, tem os banners que foi colocado em internet São vários áudios de muita coisa, muita mentira Envolveram meu pai que é falecido, vou ver o manhinha Até a igreja, que eu aprendi a tocar na igreja Até nisso o pessoal tocou, até nisso Mas eu já sou acostumado, isso não é a primeira vez que acontece Não é a última E eu sempre, olha, estou preparado E minha pegada aqui, ó Na palavra de Deus Apegado ao nosso Senhor Jesus A Nossa Senhora Sempre, tudo é consagrado Tudo, 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 tudo Tudo que eu conquistei ao longo desses anos As amizades, os bens materiais Tudo consagrado Tudo, 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 tudo Não coloque isso em primeiro lugar Sempre Deus em primeiro lugar Nossa Senhora, os meus amigos, minha família As pessoas de bem, que querem o meu bem Isso tudo está em primeiro lugar Bens materiais nunca vão estar em primeiro lugar na minha vida Nunca, jamais Então, minha gente É difícil até vir falar desse assunto Porque às vezes a pessoa não sabe nem por onde começar Para vocês terem noção Até a pessoa que está envolvida Tem coragem de ligar para mim ainda E dizer, rapaz, está acontecendo isso com você Não sei o que, não sei o que E a gente tem que escutar A gente tem que ter essa calma A gente tem que pedir a Deus Essa tranquilidade Então, minha gente, o vídeo Nas nossas vidas No nosso coração Um forte abraço